Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como você comprar a roupa certa. Você chega na hora aí na loja, fica meio perdido, acaba comprando coisa e chega em casa e fica Caraca, por que eu comprei isso? Enfim, ou você compra uma peça de roupa e depois você fica pensando Será que ela valia esse valor todo? Enfim, no vídeo de hoje você vai saber exatamente como você comprar a roupa E não vai ficar mais com esse peso na consciência. E aí você vai dar uma economizada também. E eu vou te dizer porquê Se você curte conteúdo de moda masculina, chegou aqui, caiu de paraquedas por causa do título, da thumbnail Não conhece o canal, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Lembrando que a gente tá rumo a 100 mil inscritos aqui no canal Então, me dá uma moral, já curte o vídeo, que é assim o YouTube entende que esse canal produz vídeo relevante Ele vai indicar pra mais gente por aí e você vai me dar essa moral, beleza? Uma das coisas mais importantes que devem ser feitas na hora que estiver comprando a roupa é olhar a etiqueta de composição E eu vou te dizer o porquê. Às vezes você tá numa loja e aí você veste uma camisa Vamos lá, de repente você pega ali pelo tecido, pô, isso aqui é linho e tal Aí você veste a camisa e aí você vê aquele valor um pouquinho mais alto E aí você pensa, não, pô, mas isso aqui é um linho, né? Então vai valer a pena esse valor Ou então chega um vendedor e fala pra você, não, mas esse valor vale, essa é uma camisa de linho E aí, será que ela é realmente de linho? Será que ela é 100% linho? E aí como é que você vai saber disso? É olhando a etiqueta de composição Gente, é muito simples. Você vai ali, geralmente essa etiqueta maior que fica na lateral das camisas, da calça Enfim, qualquer peça de roupa tem etiqueta de composição E aí você puxa ali e olha, de repente a camisa é 50% linho, 50% algodão 50% linho, 25% algodão, 25% poliéster E aí não é um tecido, não é um linho puro Então ela não vale ser tão cara por conta do material E aí, gente, isso às vezes acontece com uma peça de algodão Às vezes, né, o cara fala, não, mas é 100% algodão e tal Será que é? E aí, gente, a melhor maneira de você saber é você olhar a etiqueta de composição Então, se ela é 100% algodão, cara, tá valendo, vai lá, vai fundo Porque, né, de repente, quer dizer, né, não sei o valor, mas assim, 100% algodão já é um tecido que vale a pena você investir Ainda mais essas camisas que são camisas básicas, assim, que você vai, tipo, toda branca, toda preta Que você vai bater aí direto usando É melhor que ela seja 100% algodão Porque é um tecido com uma melhor qualidade E aí isso também acontece com seda Enfim, galera, o lance é você olhar a etiqueta Pra você ver se realmente você tá levando uma peça que vale aquele valor Lembrando que eu tô falando aqui do tecido, de qualidade do tecido Eu não tô falando aqui da marca Existem marcas que, né, às vezes o material não é tão bom assim, o material que ele tá te vendendo Mas você tá comprando ali um valor agregado, questão de, né, a etiqueta, a marca, o status de você tá usando aquela marca E aí são outras coisas que estão envolvidas Que aí é pessoal, né, cada um vai colocar aí, trazer pra, como eu costumo fazer aqui no canal, né Cada um leva pra sua realidade O meu objetivo aqui é te dar a informação e aí você vai levar pra sua realidade Você vai ver Cara, pra mim vale a pena eu pagar esse valor por essa camisa por conta da marca Por conta do status que essa marca vai me dar Ok, não tem problema Mas de repente você não quer Você fala, cara, não, pra mim não faz sentido Eita, voltando, acho que deu algum ruim ali na rua, estourou alguma coisa Mas bora voltar aqui pro vídeo E aí você leva pra sua realidade, você vê se vale a pena você pagar esse valor por conta da marca Ou se não, pra você o que vale é ter uma peça de boa qualidade Aí você pode me perguntar Beleza, Thiago, mas qual tecido vale a pena investir um pouco mais? Se você estiver comprando uma peça que não seja pra praticar esporte Não seja, enfim, é uma peça de fim esportivo Você dá uma olhada na etiqueta e assim Quanto menos poliéster, quanto menos poliamida, quanto menos tecido sintético tiver ali nela É melhor E aí vale a pena você fazer um investimento Tipo, camisa de algodão é aquela camisa que você vai colocar Vai ser uma camisa arejada, uma camisa de linho também Mas se ela tiver poliéster, poliamida, esse tipo de, sabe, de tecido mais sintético no meio dela Ela já vai ser aquela camisa que vai reter um pouco o suor Então fica aí a dica As camisas que não tiverem esses tecidos mais sintéticos Vale a pena você investir um pouco mais nelas Uma outra coisa é o seguinte Você chegou numa loja e aí você encontrou uma camiseta, sei lá, rosa tom pastel E aí você gostou, caraca, o caimento ficou legal Do jeito que eu gosto E aí você leva uma preta, uma branca, uma cinza, uma azul, uma verde Tudo igual Galera, é o seguinte Uma coisa é você ter um estilo Né, tá até rolando aqui no canal o desafio das 5 semanas pra você encontrar o seu estilo Vou deixar o desafio todo aqui em cima pra você lá dar uma olhada E aí, uma coisa é você ter o estilo Outra coisa é você estar sempre com uma camisa do mesmo modelo E aí, isso não te dá, sabe, uma versatilidade Você não consegue mostrar, montar e mostrar várias versões suas Porque você vai estar sempre com aquele modelo Então, ao invés de você comprar uma de cada cor Cara, você já encontrou, pô, legal, ficou maneiro Leva uma, leva o que você mais gostou ali Ou, eu vou falar depois da questão das cores É uma das últimas dicas, segura aí E aí, mas enfim, você escolhe uma só delas E aí você leva E aí o dinheiro que de repente você iria comprar uma de cada cor Cara, você procura outros modelos De repente, pô, você já comprou uma camiseta Oversize, tipo essa daqui Vamos supor que você escolheu a tom pastel Pô, agora vai procurar uma camisa de botão Procura uma jaqueta, sabe? Vai diversificando os tipos de peças Senão você fica sempre com as mesmas peças e mudando a cor, beleza? Isso acontece também com calça jeans Às vezes o cara tem milhões, tem as cinco calça jeans Uma de cada tom de azul Uma que é destroyed Aí tem uma que é um tom mais claro Uma que é um tom mais escuro Uma que é preta E aí, enfim, o cara tem cinco calça jeans Mas só tem calça jeans E aí não tem uma calça de sarja Não tem uma calça de corte de alfaiataria Enfim, e acaba que ele tá sempre aquele cara do básico da calça jeans Então, galera, é o seguinte Você já tem uma calça jeans? Beleza! Você vai sair pra comprar uma calça? Você já tem uma calça jeans em casa? Compre uma calça de sarja Um tom terroso Procura uma calça que tenha, sabe? Um corte de alfaiataria E aí você vai diversificando E aí você não vai ficar só com a mesma cara Às vezes tem algumas pessoas que acham Ah, mas roupa de homem é muito sem graça É sempre a mesma coisa Cara, é sem graça se você deixar o seu look ficar sem graça Mas se você usar a sua criatividade Expandir a sua mente Cara, você vai ver quanto look maneiro dá pra montar E isso tudo acontece na hora que você vai lá comprar roupa, beleza? Então, não comprar roupas repetidas, sabe? É isso aí Primeiro, a segunda coisa é Não comprar roupas repetidas Outro ponto importante Quem assiste as lives aqui Com certeza Viu isso aqui que eu vou falar O Felipe, eu dividi a live lá com o Felipe no Instagram E ele até relatou isso Galera, é o seguinte Não se compra roupa menor que o seu tamanho Cara, por mais que você chegue e Fica, cara, não, mas eu vou emagrecer Eu tô na academia e tal Beleza, então você não compra essa calça agora Ou essa camisa agora Você espera emagrecer Volta na loja e compra Porque, cara, senão você pode gastar o seu dinheiro E ninguém tá aqui pra gastar dinheiro com qualquer coisa Então, de repente você pode gastar o seu dinheiro com uma peça ali Que você vai levar pra casa E pode acontecer de você não emagrecer E nunca usar essa calça E essa calça fica lá encostada Então, não se compra peças Nenhum tipo de peça menor Não se compra sapato menor Porque tá na promoção Não se compra camisa apertada Porque tá na promoção Não se compra calça apertada Porque você vai emagrecer Gente, não faça isso Porque a probabilidade de você empatar o seu dinheiro ali E gastar E acabar não usando é muito grande Então, beleza Você tá com a meta de emagrecer? Segura a onda Quando você emagrecer, você volta na loja e compra essa calça E aí você pode perguntar Beleza, Thiago Você falou das peças pequenas e tal E as peças grandes Então, vamos lá Primeira coisa Claro, de repente acontece Da gente ver, né Ver uma calça De repente a calça ali Pô, se der um ajustezinho Fazer uma pencezinha Então, levar pra ajustar a calça Eu já gravei um vídeo aqui no canal Que eu levei umas calças pra ajustar Porque eu emagreci Eu vou deixar esse vídeo aqui Cara, foi passo a passo Eu levei vocês lá E mostrei tudo que pode ser ajustado na calça O meu caso Que eu não sou Eu sou uma pessoa que não tem muita bunda Então, tipo Ela mostrou lá Tipo, minhas calças ficavam todas empapadas atrás Sabe aquela coisa? E eu sei que eu não sou o único, tá? Uma galera aí que anda na rua aí com a calça E parece que tá cagado Porque fica sobrando pano ali Cara, essa Eu levei a calça pra ajustar E a calça ficou sinistra Então, se você Acontece como eu De andar aí pela rua Aparecendo que tá cagado por causa Tá sobrando pano na sua casa Na sua casa não Na sua calça Vai lá dar uma olhada nesse vídeo Que você vai ver aqui Você vai poder resolver esse problema aí Mas enfim E aí é o seguinte Claro A gente pode Até pode comprar uma peça ou outra Pra ajustar De repente comprou uma camisa de manga comprida Pô, se só der um ajuste aqui no ombro Ou der uma cinturada e tal Beleza É legal Dá pra fazer isso Com uma observação Então, se você É o tipo de pessoa Que procrastina as coisas Que enrola Vai deixando as coisas pra depois Amanhã eu faço Depois eu faço Não vai pra esse caminho Porque você vai comprar essa camisa E ela vai Ou você vai ficar usando Essa camisa Essa calça Com um caimento ruim Ou você vai comprar E vai deixar encostado lá No seu guarda-roupa E você não vai levar pra ajustar Porque, né Você é o tipo de pessoa Que procrastina Então primeiro você Se cura na questão De procrastinar De deixar as coisas pra amanhã Pra outro dia E aí depois que você vem E fala assim Não, agora eu tipo Eu faço Falo o que vou fazer E faço Não fico enrolando Aí você pode comprar Essas peças maiores Que precisam ser ajustadas Porque você vai levar pra ajustar E você não vai correr o risco De deixar encostada Ou ficar usando Essa peça Com caimento ruim E a última coisa Que eu quero falar aqui Nesse vídeo É a questão da cartela de cores É o seguinte Tem um teste Que chama Teste de coloração Eu já falei um pouco dele Aqui no canal Eu já falei pra vocês Até no outro vídeo Se vocês quisessem um vídeo Sobre teste de coloração Pra deixar nos comentários Vocês deixaram nos comentários E eu aqui Não fiz o vídeo Pra vocês Sobre teste de coloração Então Vou fazer esse vídeo E aí O que eu quero dizer É o seguinte Sobre a questão Se você tá viajando Ainda que eu tô falando De teste de coloração É o seguinte Galera Existe um teste Que a gente faz Pra saber Qual é a cartela de cores Que fica melhor em você Com o seu tom de pele E isso não quer dizer Só tipo Você bater o olho E falar assim Ah é branco, preto Pardo É amarelo Rosa Não é isso É o fundo da sua pele Enfim Eu não vou entrar Nessa questão aqui Da questão da cor de fundo O tom da sua pele Enfim Porque eu vou deixar Pra entrar nessa questão No vídeo que eu vou fazer Sobre teste de coloração Mas Se você já souber Qual é a sua cartela de cores As cores que ficam bem em você Não compra as peças Que estejam fora da sua cartela Porque Você vai comprar uma peça E aí você não vai ficar Tão bem nela E aí vale a pena Você segurar esse dinheiro Investir numa peça Que você vai vestir E vai ficar bem Beleza? Lembrando que essa questão Das cartelas de cores No caso masculino Vale pras camisas Pras mulheres Isso vale pra camisa Acessório Cor de cabelo Enfim Cor de esmalte Mas pra homem A gente aplica Essa cor das cartelas Nas camisas Porque são as cores Que estão perto do rosto Porque essas cores Elas fazem De repente você tá Parecer que tá com É Ficar com o semblante Mais disposto Pode ressaltar A sua olheira Enfim Eu vou falar sobre isso Lá no vídeo Do teste de coloração Beleza? Mas o que eu quero Deixar claro aqui É Se você já sabe Qual é a sua paleta Cara De repente você não quer Ficar andando com ela Não tem como Sabe como que eu faço? Eu tirei foto da minha cartela Calma aí que eu vou pegar a minha Aqui A minha cartela É essa daqui É o tono escuro E aí é assim Que vem a cartela Tá vendo? Ela tem as cores aqui E aí o que eu faço? Eu não ando com essa cartela Na mochila e tal Mas eu levo a foto E aí com a foto Na loja Às vezes eu vou olhando Tipo essa cor aqui Tipo esse tom pastel Ele tá aqui É esse aqui Eu não sei se no vídeo Como é que vai estar pra vocês Mas enfim Eu tento mostrar mais de perto É esse aqui Beleza? Então é isso É assim que faz Pra gente saber Assim que faz? Não Essa é uma cartela Que aí você anda com ela Ou você tira a foto E anda com ela no celular É a maneira que eu faço Eu ando com ela no celular E aí quando eu vou comprar Eu olho lá na foto E vejo se ela tá dentro Beleza? Se vocês quiserem Eu tô planejando esse vídeo Pro final de fevereiro Esse vídeo do Do teste de coloração Mas se vocês quiserem Que eu adiante esse vídeo Deixa aqui nos comentários Tipo teste de coloração Faz o teste de coloração O vídeo lá Diz aí que eu vou entender Alguma coisa Teste de coloração Que aí qualquer coisa Eu pego esse vídeo Que eu tô programando Pro final de fevereiro E trago ele Pro início de fevereiro Beleza? Então é isso cara Eu espero ter esclarecido Algumas dúvidas Existem outras coisas Que a gente pode Ir observando Na hora de comprar roupa Mas essas foram As que eu achei Mais importantes Mas se vocês quiserem Mais um vídeo Nessa pegada Você deixa aqui nos comentários Que eu posso Trazer as outras coisas Que você pode observar Na hora de comprar roupa Pra você comprar Sua roupa certa Beleza? Então é isso aí Se você não me segue Lá no Instagram Me segue lá no Instagram Que às vezes eu vou Mostrando uma coisa ou outra Dessa lá no meu Instagram Então me segue lá Que você vai ficar Mais por dentro De conteúdo de moda masculina Dá uma olhada Aqui na descrição do vídeo Tem newsletter Tem minha lista VIP Cara Se você quiser fazer parte Da minha lista VIP Do WhatsApp O link tá aqui Na descrição do vídeo É só você clicar Que você já vai cair direto lá Beleza? A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau! Tchau!